Olha só, susto hoje pela manhã na Avenida Presidente Kennedy, São José, bairro Campinas, aqui na Grande Florianópolis. O condutor desse carro informou os policiais do 7º Batalhão que ele estava manobrando o veículo em um posto de combustível e alegou que teve um problema mecânico. E com isso o carro, como você está vendo, foi parar dentro dessa loja de departamentos elétricos ali, Campinas, né? Então foi somente um susto, sem ninguém ferido e agora a perícia para analisar o que aconteceu no carro. Obrigado.